E aí Aí novamente né, pra quem é tecadista, vai pegar esse estudo e linkar ele com o estudo das inversões Você estudou a escala, estudou os intervalos, estudou os acordes mais básicos, já inverteu os acordes de tudo quanto é jeito Aprendeu a colocar tensões sobre os acordes, colocar sétima, colocar nona, colocar isso, colocar aquilo E agora a gente vai juntar tudo isso aí numa ideia só No campo harmônico, a gente pega as notas da escala e vê quais são os acordes que são possíveis de serem montados com essas notas Partindo de cada uma Então por exemplo, a escala de Lá maior, Lá, Si, Dóstenido, Ré, Mi, Fóstenido, Sostenido, Beleza Então sobre a nota Lá, que tipo de acorde que dá pra gente montar sobre esse Lá fazendo uso das notas da escala Então vamos partir da tríade Que tríade que dá pra montar? Se for um Lá menor, veja só É Lá, Dó, Mi A gente não tem a nota Dó na escala de Lá maior Se for um Lá diminuto, dá Lá, Dó, Mi, Bemol Aí que não dá mesmo, gente, não tem nem o Dó e nem o Mi bemol na escala de Lá maior O que sobrou? Lá maior, cara Lá, Dó, Sostenido, Mi Todas as notas estão dentro Agora começando do Si Que tríade que dá pra montar sobre esse Si? Si maior, é Si, Ré, Sostenido, Fá, Sostenido A gente não tem a nota Ré, Sostenido na escala de Lá maior Então ele não cabe no campo harmônico O Si menor, Si, Ré, Fá, Sostenido Todas as notas estão dentro da escala, dá pra montar Se eu quiser fazer um Si com a quinta diminuta, né? Ou a tríade diminuta, dá pra fazer? Si, Ré, Fá Eu tenho a nota Fá? Não tem, então não dá E assim por diante, cara Você vai olhando notinha por notinha Qual que é a tríade que dá pra montar Aí o próximo passo é o seguinte Você vai pegar todas essas tríades que você montou Uma pra cada nota da escala E acrescentar tensões sobre elas O que são as tensões? Aqueles tudo lá que a gente relacionou os intervalos com os acordes Colocar uma sétima maior Colocar uma sexta Colocar uma quarta Mas usando apenas as notas da escala de Lá maior Então, por exemplo A nota Lá pode ter sétima? Não pode, por quê? Porque a sétima é a nota Sol A gente tem a nota Sol na escala de Lá maior? Não tem Mas a gente tem a nota Sol sustenido Sol sustenido é o quê? Sétima maior Então você pode fazer um Lá com sétima maior Que tá dentro do campo harmônico de Lá Pode pôr nona? Pode pôr nona Por quê? A nota Si é a nona de Lá Se você tá bom de intervalo Isso aí, ó Vai no estalo, parça A quarta A quarta também tá dentro Só que a quarta ficou uma bosta, tá? Sobre o primeiro lugar A sexta também dá certo Dá a nota Fá sustenido Pode olhar aí que tá na escala também E a sétima maior Nós vamos fazer esse mesmo raciocínio sobre todas as notas Vamos pegar um aleatório Por exemplo, o Fá sustenido O Fá sustenido vai ter que ser menor, tá, cara? As notas do Fá sustenido É Fá sustenido, Lá e Dó sustenido As três notas estão dentro da escala de Lá Então, beleza, tá montado O que dá pra botar nesse Fá sustenido? Primeiro de tudo A gente põe a sétima Dá pra pôr sétima maior? Não dá pra pôr sétima maior Porque a sétima maior seria a nota Mi sustenido, né? Que é o harmônico do Fá, não tem na escala Mas a sétima dá Porque a sétima é a nota Mi Mi a gente tem na escala de Lá Então, o Fá sustenido menor com sétima Cabe no campo harmônico de Lá maior O que mais dá pra botar? Dá pra botar a nona Que é a nota só sustenido Dá pra botar a quarta Que é a nota Si Dá pra botar a sexta Não dá pra botar a sexta Porque sexta é a nota Ré sustenido Mas dá pra botar o quê? Dá pra botar a sexta menor Que é a nota Ré E assim por diante, mano Estudo do campo harmônico é isso Tá certo? Então, nesse ponto Você já tá de boa Pra montar as escalas Já tá de boa Pra montar os intervalos Já tá de boa Pra montar os acordes maiores Os acordes menores Os acordes aumentados Os acordes diminutos Já sabe colocar tensões Sobre os acordes Já sabe botar o acorde menor Com sétima maior Acorde maior Com sétima menor Acorde maior Com sexta Quinta diminuta E assim por diante E já sabe adequar esses acordes E suas respectivas aberturas Inversões A uma escala Então, veja que até aqui, cara Todos os estudos São entrelaçados O campo harmônico meio que afunila tudo Você tem que considerar Tudo que você estudou anteriormente Pra você conseguir montar um campo harmônico Tá em dia com os campos harmônicos O que é tá em dia com os campos harmônicos? É tá conseguindo montar ele em todos os tons Tanto na mão Tanto pegando o instrumento e tocando Quanto de cabeça Então, por exemplo, um testezinho Vou falar aqui, ó De supetão Campo harmônico de Mi bemol maior Aqui, ó De olho fechado Sem ler em lugar nenhum Ó, Mi bemol maior Com sétima maior Pode ter sexta Pode ter nona Fá menor com sétima Pode ter sexta Pode ter quarto Pode ter nona também Sol menor Que pode ter B9 Pode ter sexta menor E pode ter sétima É, Lá bemol com sétima maior Pode ter nona Pode ter quarta aumentada Pode ter sexta É, Si bemol com sétima Pode ter nona Pode ter quarto Pode ter sexta É, Dó menor Pode ter nona Pode ter quarto Pode ter sexta menor E o Ré meio diminuto Que pode ter a sétima, né Que já faz parte Pode ter B9 Pode ter sexta menor também E pode ter quarta Acertei, hein? Aí a mesma coisa pra todos os tons Você acha que é desnecessário Saber os campos harmônicos todos assim? Não é não, cara Não é não Não é desnecessário não, viu? E mais uma vez Quanto mais você se aprofunda No estudo da harmonia Quanto mais você se aprofunda Na prática do seu instrumento Essas questões Se tornam mais elementares E mais importantes Aí o senhor agora tá em dia Com todos os campos harmônicos É, da escala maior Vou te apresentar a escala menor Natural Que não vai ser muito trabalho Porque junto dela O senhor vai entender um negocinho Chamado relatividade dos tons A escala menor natural Ela é simplesmente a escala maior Partindo de um outro ponto E esse outro ponto É o sexto grau Então, por exemplo Essa escala de Mi bemol Que eu falei pra vocês O sexto grau É o dó menor A escala de dó menor É dó Ré Mi bemol Fá Sol Lá bemol Si bemol Que são as mesmas notas Que são as mesmas notas Da escala de Mi bemol maior Então só pra pontuar A formação da escala menor Seria tom Semitom Tom Tom Semitom Tom Tom Aí você sabe o que você vai fazer agora? Você vai estudar O campo harmônico Da escala menor Do mesmo jeito Que você estudou O campo harmônico Da escala maior Pra cada nota Você tem uma tríade E sobre essa tríade Você tem um monte de tensão Que você pode colocar Fazendo o uso Das notas da escala Claro que se você memorizar Quem é relativo de quem Você reduz um pouquinho Seu trabalho, né? Mas outra coisa Que eu posso te falar É que a longo prazo Você conhecer a escala menor Independente do fato Dela ser relativa da maior Conhecer a menor De verdade É mais produtivo Do que você ficar Sempre associando ela A escala maior Porque as escalas Se comportam De maneiras diferentes Ou seja Você quer manjar Da escala menor mesmo Gasta um tempo Memorizando As notinhas das escalas Memorizando Seus respectivos Campos harmônicos Igualzinho você fez Primeiro com a escala maior Aí agora o senhor Tá manjando tudo De escala maior Manjando tudo De escala menor Falando todo mundo De cor Tocando todas Irem voltando No seu instrumento Aí eu vou te apresentar Uma outra escala Chamada menor harmônica A escala menor harmônica Ela foi criada Com uma espécie de correção A escala menor natural Essa correção Não é assunto pra agora Depois um dia A gente fala sobre isso Na verdade eu já até falei Disso num outro vídeo Mas enfim Não é o caso A formação dela É a escala menor Porém com a sétima maior Então antes que você Se assuste Quando você for Pegar ela pra estudar Ela tem uma pequena Anomaliazinha Que é por conta Da presença da sétima maior Sendo precedida Pela sexta menor A gente tem um intervalo Meio grande Entre essas notas O intervalo de segunda aumentada Dá um tom e meio de distância Igual é a terça menor Então a formação da escala Vai ficar tom Semitom Tom Tom Semitom Aí um tom e meio E semitom de novo Pra cair na oitava Aí o mesmo rigor De estudo Que você Teve pra estudar A escala maior Tem todos os tons Prestando atenção Nos intervalos Que ela gera Você vai montar O campo harmônico Dessa escala também Aí por exemplo O terceiro grau Da escala de sol Menor harmônico Que acorde que dá pra montar Primeiro a nota É um si bemol Que é a terça menor Esse si bemol Vai ser maior Porque a gente tem a presença Da nota ré Que é a terça maior E aí Esse si bemol Ele tem a terça maior Só que ele não tem Quinta justa Porque a quinta justa É a nota fá A gente não tem a nota fá Na escala de sol Menor harmônico A gente tem uma nota fá sustenido Então esse si bemol Vai ser o que? Vai ser aumentado Dá pra pôr sétima dele? Não dá pra pôr sétima dele Porque quem é a sétima dele? A nota lá bemol Mas dá pra você pôr Uma sétima maior Por exemplo Que é a nota lá Então eu peguei aqui Um grau aleatório Terceiro grau Dentro de uma escala menor Harmônica aleatória também Só pra exemplificar pra vocês Que o mesmo trabalhinho Que você teve Pra montar o campo harmônico Com todas as possibilidades De tensões Na escala maior E na escala menor natural Você também vai ter Esse trabalhinho igualzinho Pra escala menor harmônica Monta a escala Olha os intervalos Que ela gera Olha notinha por notinha Qual acorde Que dá pra montar Sobre cada um Isso em todos os tons E aí você tá manjando da escala E aí quando você estiver pronto Eu quero te apresentar agora A escala menor melódica E eu não vou repetir Talvez o procedimento Tudo que você fez Com a escala maior Você fez com a escala menor natural Você fez com a escala menor harmônica Agora você vai repetir também Com a escala menor melódica E o único asterisco Que eu quero Deixar aqui pra vocês Com relação à escala menor melódica É que ela é a mais legal de todas A menor harmônica É a mais cafona A escala pra você tocar A Sidney Magal e Heavy Metal Mas a menor melódica é foda Lá você tem sonoridade Gritando na cabeça E aí parça Quando você tiver tudo isso aí na mão Você terá portanto Então e enfim Uma boa noção Do que é a harmonia tradicional Beleza? Na sequência desse vídeo aqui Vou dar uma pincelada geral Tipo essa aqui Mais no conteúdo Da harmonia funcional Eu não tô lembrando direito não Mas eu acho que eu falei pra vocês No primeiro vídeo dessa série Sobre cronologia Qual que é a diferença De harmonia tradicional Pra harmonia funcional Mas o que é bom Ficar bem claro É que Uma coisa depende muito da outra Basicamente Não tem muito jeito De estudar a harmonia Funcional Se a tradicional Ainda tiver capenga Sabe? Então eu recomendo Que você faça uma triagem aí Nos seus estudos Nos seus conhecimentos Compara essas informações Que eu passei Nesse cronograma Que eu passei Com o que você já sabe O que você já entende bem O que você não entende nada Dá uma recapitulada nervosa lá Faz uma revisão Belezeiramente Então parça Ah E só pra constar Tudo isso daqui Que eu falei Não tem nada Desse material Aqui no canal Só pra constar Eu tive um papo Com a galera do WhatsApp Perguntando pra eles Se eles se interessariam Por conteúdos De harmonia Mais básicos Mais elementares Seriam As coisas que eu falei Aqui nesse vídeo Hoje Montar escala Montar acorde Entender dos intervalos Entender da relatividade Dos tons Essas coisas aí Coisa estrutural E possivelmente Eu comece a produzir material Lá pro canal exclusivo De harmonia mais básica Então se você tiver interessado Em aprender comigo Esse tipo de assunto Eu recomendo Que você se inscreva lá Os links estão na descrição É só quinzão por mês Cara O negócio tá ultra Mega inclusivo Vai Lembra de deixar seu like Aí também pra gente Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Um abraço pra todo mundo Bons estudos Se vira aí maluco Falou Música 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 Música